Olá! Eu sei que eu já fiz um vídeo sobre Homem-Aranha no Aranha Averso semana passada E fiquem tranquilos, isso não vai virar um canal sobre Homem-Aranha Deve ser o último vídeo que eu faço sobre ele Mas aconteceu uma coisa durante o filme Que eu fiquei muito animado de falar sobre Ninguém aqui vai dizer que o filme do Homem-Aranha no Aranha Averso Foi absolutamente fiel aos quadrinhos e não mudou nada Não, 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 não Calma, sejamos razoáveis É claro que ele mudou Mudou coisa aqui, mudou coisa ali Mudou o Miley Morales Mudou alguma coisa Mas, ao mesmo tempo, ele deixou uns easter eggs Uns referenciazinhas Que eu, como fã velho de quadrinhos, peguei E eu fiquei pensando Será que... Será que todo mundo pegou isso? Será que a galera conhece esses personagens? Pegou essa referência? Será que... Bom, é disso que a gente vai falar hoje Vou começar com um disclaimer Como eu falei, eu sou fã velho de quadrinhos Eu gosto bastante de Homem-Aranha Mas eu parei de ler quadrinhos do Homem-Aranha Lá pra meados de 96, 97 E desde então eu só acompanho bem por cima o que cai na mídia O que tem em fórum e tal Eu sei que quando se fala de quadrinhos Foi ou não foi Aparece uma galera Que é fã mais assim Dedicada Vigorosa E essas pessoas com alguma frequência Costumam dizer A nossa, esse cara é um absoluto imbecil Porque ele falou que a cor da roupa do Homem-Aranha É vermelho e azul royal Quando na verdade É vermelho e azul marinho Não é mais Ou é, não sei É só um exemplo, calma Eu não me incomodo Se eu falar alguma coisa errada Algum detalhezinho errado no quadrinho Se eu errar algum ano Ou se eu errar alguma referência Porque Deus do céu, tantas referências cruzadas Eu não me ofendo se ninguém me corrigir nos comentários Eu só peço que você faça isso Como uma pessoa educada, alfabetizada Que está escrevendo para outras Ok? Tudo bem você dizer Elba O Peter B. Parker Não chama Peter Benjamin Parker Chama, sei lá Peter Brutus Parker Não sei Faça isso, não vai me incomodar Só não venha chegar falando Esse cara me mereceu Falou que o Peter B. Parker Chama Peter Benjamin Parker Que idiota, sabe nada Devia fechar o canal dele Aí eu vou só Sei lá, deletar seu comentário E te bloquear do canal Começando agora O universo Marvel O multiverso Marvel Ele é dividido em vários E são designados números para cada um deles Desde que a Marvel começou com essa ideia de existir Universos paralelos, dimensões paralelas e o caramba Eles começaram a atribuir números para cada um dos universos O universo Marvel Canon, padrão Aquele que a gente está lendo desde os anos 60 É o universo onde fica a Terra 616 Aí tem outro universo onde rolou o Marvel Zombies Tem outro universo que é aquele que o Deadpool matou todo mundo Tem outro universo que é o Que vocês vão entender O número vai ser importante porque eu vou explicar Junto com a origem de cada um dos personagens Eu vou explicar de onde eles vieram E eu vou começar de verdade Com o personagem de Aranhaverso Que me fez dar risada no cinema Não porque eu gosto do tipo de humor dele Mas porque era um personagem tão esdrúxulo Que eu achava que só eu acompanhava E, olha só Os caras não só colocaram ele no cinema Como seguiram detalhes da criação dele Que é o Spider-Ham E eu vou chamar o Spider-Ham de Porco-Aranha Embora tecnicamente Eu não sei qual o nome dele em português Realmente não sei Eu chutaria que seja Porco-Aranha Mas é para diferenciá-lo do Spider-Pig Muita gente viu o Aranhaverso Especialmente quem não manda de quadrinhos E achou que o Porco-Aranha fosse uma referência aos Simpsons Porque no filme dos Simpsons tem aquela cena Que o Homer brinca com o porco no teto e pá Na verdade O Porco-Aranha Foi criado em 1983 Ele é o Peter Porker E ele era uma aranha Que foi mordida por um porco radioativo Ele era uma aranha Que vivia no laboratório da cientista May E ela criou um secador de cabelos nuclear Durante o teste Ela foi infectada com radiação Deu uma Uma despirocada básica Pegou o Peter Porker na parede E deu-lhe uma dentada Assim o Peter Porker Adquiriu todos os poderes de um porco Que é ter um metro e cinquenta Mais ou menos uns 40 a 50 quilos Dois braços e duas pernas Mas ele manteve todos os poderes Que ele tinha por ser um aranha Então Isso é bom Bom pra ele O Peter Porker nasceu sim Como uma paródia Ele era uma piada Mas não de Dos Simpsons Isso é 83, cara Muito antes do filme dos Simpsons Ele era uma paródia Dos desenhos animais dos Lua e Tunes Os desenhos da Warner Brothers Junto com o O Porco-Aranha Que é a Terra 8311 Tem outros animais Como o Captain America Um gato The Incredible Hulk Bunny Um coelhinho E o O Porco-Aranha Combate inimigos Como O Abutre O Lagarto Não precisa dizer que animais São esses, né E O Doutor Octopussy Que também é um gato Eu Juro que eu não sei Por que eles não fizeram um pouco Será que vai ficar óbvio demais? Enfim Porco-Aranha Teve uma Uma série curta No começo Dos anos 80, né Começou 83 Durou até o fim dos anos 80 E foi esquecido Mas Depois Ele veio aparecendo Mais e mais Quando teve a saga Do Aranha Verso Nos quadrinhos Ele foi bastante importante E Ele teve Perda Eu não quero Spoilar muito Dos quadrinhos Mas ele teve Uma Uma Série de perdas E Reavaliações De vida Que o fizeram Um personagem Menos alívio Cômico E mais Um personagem Sério Que por acaso É um porco De um universo De desenho animado Então quando você viu No filme O Porco-Aranha Lutando com Marretas E bigornas E fazendo Piada o tempo inteiro E Sendo Basicamente O Gaguinho É de propósito Mas nos quadrinhos Ele agora É Ele ainda é engraçado Ele ainda é um tum Mas Existe um sério riso Que a gente comece A vê-lo De verdade Em quadrinhos Outro Homem-Aranha Que ficou muito mais Mais Engraçadinho No filme Do que nos quadrinhos É o Homem-Aranha Noir Que inclusive Eu não havia percebido Que ele tinha sido dublado Pelo Nicolas Cage Até chegar nos créditos A minha cara Caiu no chão Mano Melhor trabalho Que Nicolas Cage Faz Num filme Em muito Muito tempo Porque ficou realmente bom No filme Do Aranha Averso O Homem-Aranha Noir Ele ainda tem uma pegada De alívio cômico Tipo ele brincando Que aonde eu vou A chuva Aonde eu for O vento me segue E o vento tem cheiro De chuva É engraçado É engraçado Porque os quadrinhos Noir Foram um spin-off Da Marvel Justamente Para cortar a piadice E ser mais sério Não foi só Homem-Aranha Noir Isso foi Uma série De um selo Da Marvel Noir Saiu em 2008 Ou 2009 E aí começou Com Homem-Aranha Noir E Wolverine Noir Aí teve X-Men Noir Teve Demolidor Noir Teve Punisher Noir Luke Cage Noir E a ideia Era sempre essa Era uma versão Daqueles personagens Nativos da Terra 90214 Que se passa Nos No Na grande depressão Comecinho da década de 30 Então Homem-Aranha Noir Ele É engraçado Isso está no filme Ele Após o assassinato Do tio Ben Ele se uniu O jornalista investigativo Ben Ulrich Para combater O submundo do crime Descobriu que na verdade O duende verde Norman Osborn Pagava O Ben Ulrich Para ele Fazer vista grossa E isso fez com que O Peter Parker Completamente perdesse A fé No Ben Ulrich Mandou ele as favas E foi seguir sua vida Investigando Uma operação criminosa Ele foi mordido Por Uma Quebrou um vaso Que estava cheio de aranhas Importadas do Egito E ele foi mordido Por uma delas Ele teve uma visão Na qual O Deus Aranha Dizia que O seu veneno Só é perigoso Para aqueles Que planejam o mal E como Peter Parker Era um homem justo E de bom coração Ele lhe consideria Os poderes da aranha Bom O Homem-Aranha Ele tem os mesmos poderes Do Homem-Aranha Que a gente conhece Além disso Ele faz Teia orgânica Com a diferença Que ele não é muito De subir arranha-céus Porque em 1930 Não tinha um montão De arranha-céus Ele é um cara Mais parkour Tá ligado Ele pula E se joga E se cambalhota E se vira E na sua agilidade Desvia e bate Nos inimigos Mas Ele não depende Tanto da teia E da habilidade De grudar nos objetos Quanto o Homem-Aranha normal Ele é mais deprê Ele é mais sério Sabe O herói dele O Ben Ulrich Ele viu que é Só um Um pau mandado Um vira-casaca Que o crime paga E ele finge que não viu E assim A grande depressão Não era A grande depressão Não se chamava A grande depressão Porque as pessoas Viviam felizes e contentes Sabe Não era exatamente O período mais contente Da história dos Estados Unidos Teve uma série Razualmente longa O Homem-Aranha No ar Tiveram duas séries Na verdade Porque com o selo no ar Teve o Homem-Aranha No ar Saiu tudo Continuaram saindo Mais algumas séries E aí veio O Homem-Aranha No ar Ajudar o peixe Eyes Without a Face Que foi a segunda E final série dele O personagem Bom Não só Mas Toda a série no ar É um prato cheio Pra quem curte Aqueles Aquela Pulp Fiction Não o filme Pulp Fiction Mas Histórias Pulp Dos anos Trinta Quarenta Sabe Falcão Maltês Aquela coisa É Cara Eu diria Quase Steampunk Porque Não deixa de ser Eles Steampunk Pode não ser o termo adequado Mas tem todo um visual Aquarelado Molhado Sofrido Doído O Remelicente da guerra A roupa do Homem-Aranha no ar Foi feita com as A uniforme militar Do seu avô Do seu avô Do seu tio Ben Que foi um paraquedista militar Na primeira guerra mundial Então É basicamente Um uniforme militar Pintado de preto E é outro que teve Uma Uma Longa série Dois personagens Que foram criados Para o Aranhaverso Calma Fãs de quadrinhos Calma Fãs de quadrinhos Calma Dois personagens Foram criados Para o Aranhaverso Foram a Penny Parker E a Spider-Gwen Antes que vocês me estrangulem Deixa eu explicar A Spider-Gwen Foi criada primeiro Mas Ela foi criada Visivelmente Para a série Que se tornaria O Aranhaverso Se não me falha a memória A Spider-Gwen Foi criada em 2015 Seria um universo alternativo E isso Minha pesquisa Me deu um tapa na cara Porque eu ouvi Tanto gente falando Que a Essa é a Gwen Stacy Da Terra 65 Quanto gente falando Que essa é a Gwen Stacy Da Terra 14211 De qualquer forma Esse é o universo No qual Foi a Gwen Stacy Que foi mordida Pela Aranha Radioativa E Quem morreu Foi Quem morreu E ensinou para ela Que deu um esposo Com Inglês e responsabilidades Foi o Peter Parker Que nunca foi mordido Pela Aranha Radioativa Ele era só um nerd Que sofria bullying Pesado na escola Numa tentativa De ser mais respeitado Ele fez um experimento Químico E virou o lagarto E Bom O lagarto tem que ser parado Não dá para deixar ele correndo solto E assim a Gwen Stacy Aprendeu Que grandes poderes E grandes responsabilidades Ela tem os mesmos Poderes do Aranha Do universo Da Terra Meia ou Meia Ou seja A teia dela não é orgânica Ela usa lançadores de teia Que ela recebeu De um Encaço excêntrico Estou falando Cara Esses personagens Que são criados Para uma saga Específica Os caras dão qualquer Desculpa e foda-se E Ela também foi Opa Desculpa Que eu perdi Um fio de medo Aqui A teia dela É mecânica Só que Ela não precisa De fluido de teia O Lançador de teias dela Absorve A umidade do ar Para criar O fluido de teia E assim Ela tem teia Infinita Rapidamente Ela foi puxada Para a saga Homem-Aranha Do Aranha Averso Nos quadrinhos E aí Bicho Aí vou dizer A bicha Estourou Explodiu De popularidade Eu já ouvi Mais de uma pessoa Reclamando Que eu não entendo Por que a Gwen Stacy É tão querida E assim Tem uma série De teorias De por que isso Mas é fato Indiscutivo Que a Gwen Stacy É muito querida Muito benquista O público Adora ela Tanto que tem Além da Spider Gwen Depois de alguns anos Saiu a Gwenpool E acho que agora É a moda da Marvel Juntar a Gwen Stacy Com outros personagens Gwenpool Yeah É uma versão De quadrinhos Em que o Deadpool É a Gwen Stacy É bom Não é horroroso E a outra Que foi criada Para o Aranha Averso Foi a Penny Parker E essa sim Foi criada Única E exclusivamente Para O O A saga Aranha Averso Ela foi criada Na saga Aranha Averso E aí é basicamente O que aparece No filme Do Homem-Aranha Averso Ela é uma estudante Japonesa O pai dela Pilotava o robô SP-DR E ele morreu Em combate Como a fonte de energia Do robô É uma aranha Psionica A aranha Precisava aceitar O novo piloto E aceitou A Penny Parker Porque ela é Filha do seu Antigo mestre Do verdadeiro Homem-Aranha Uma diferença Grande Entre os quadrinhos E o filme É que No filme O robô da Penny Parker É basicamente O meca da diva De Overwatch Enquanto isso Nos quadrinhos O robô da Penny Parker É basicamente A unidade 2 De Evangelion Assim É bem parecido Aquele bicho Humanoide Lânguido Curvado De ombros largos Cara amarela Eu achei muito parecido Com Evangelion Cara Mas a Penny Parker É Teve Sei lá Ela aparece em 2 gibis Antes de Os 2 gibis São da Sagaranha Verso Mas é 1 gibis Só com ela Junto com O Demolidor E Depois do fim Da Sagaranha Verso Eu acho que tem mais um Se pá é só um Mas é Foi um personagem Muito gritantemente Criado só pra isso Francamente Eu não super gostei da ideia Eu preferia que pegassem Tem tantos outros Homens Aranhas Por aí Podia ser Sei lá Pega Aranha Escarlate Aranha 2099 Pega Aranha 2099 É um que é bom Se você não o viu no filme É porque ele aparece Nas cenas pós-créditos Mas Ele também é de uma série Da Marvel Que foi a série 2099 Isso foi lançado em 92 E era uma série Que passava 107 anos no futuro Então eu imaginava Um futuro distante Super tecnológico Uma coisa Teve Homem-Aranha 2099 Teve o Quarteto Fantástico Não era do Quarteto Fantástico Era Doutor Destino 2099 Justiceiro 2099 Uma série de vários quadrinhos A qual fez um bruto sucesso Inclusive Acontece que A Marvel No começo de 90 Tava ruim de grana Pra caramba Tava tão ruim de grana Que em 96 Apesar da série 2099 Estar vendendo bem Eles foram obrigados A cancelar Porque eles não estavam Conseguindo manter O Homem-Aranha 2099 É o Miguel O'Hara Que ele é filho de um mexicano americano Ele é latino Um geneticista brilhante Que tentando Ele tentou virar o Homem-Aranha Ele queria recriar os poderes do Homem-Aranha Fez perfeitos genéticos pra isso E basicamente conseguiu Com uma diferença Ao invés de ter o sentido de Aranha Ele tem Supervisão E superaudição Devido à supervisão Os seus olhos ficam sensíveis E ele precisa sempre usar Óculos escuros Ou uma forma de proteção Pra não se incomodar Com a luz normal E Bom Além disso Tem todos os tecnotrecos De você ter uma série Que se passa No Distante Futuro De 2099 O Distante Futuro De 2099 Miles Morales Nossa Eu não sei De que terra Veio Ó o 1610 Tá certo Que é o universo Ultimate Existe a série Ultimate Da Marvel Que a ideia É ser uma releitura De todos os personagens E assim Tá sendo um sucesso Absoluto Desde que foi inventado Foi a série Ultimate Que inventou Que o Nick Fury Seria negro E seria o Samuel L. Jackson Foi lá que foi inventado isso Foi a série Ultimate Que também inventou O Miles Morales De uma forma bem parecida Com o que tá no filme Existiu o Homem-Aranha O Homem-Aranha morre O Miles Morales Também foi mordido por uma aranha Na verdade ele foi mordido por uma aranha 11 meses antes do Homem-Aranha morrer Não foi na hora assim Então ele já meio que sabia Usar os poderes Só que ele tinha cagaço O Homem-Aranha morreu E isso inspira o Miles Morales A tornar-se o Homem-Aranha Ele começa usando uma roupa Igual a do Homem-Aranha Mas as pessoas acham Que isso é uma falta de respeito Parece que ele tá Que ele tá Tirando sarro Um moleque desse tamanhinho Tirando sarro Do final do Homem-Aranha Que coisa feia E aí o Miles Morales Assume o uniforme preto Não igual ao do filme Mas bem parecido Que é como uma forma Pra demonstrar luto Pela morte do Homem-Aranha Assim nos quadrinhos Ele também tem o poder De ficar invisível E de dar choques Em quem encosta nele Eu vou guardar pra mim Minha opinião Sobre esses poderes Porque Eu sempre achei muito zoado A ideia do Sentido de Aranha Porque Beleza Você conseguiu Os poderes de Aranha Ok Eu consigo ver isso Então você é forte Você pula alto Você escala as paredes Você faz treia pela bunda Eu suponho Mas Que Aranha Que Aranha Tem poderes De previsão do futuro E identificar o perigo Isso não faz o menor sentido Faz sentido Se você encostar na teia dela Ela sabe Mas não é porque ela tem um sentido É porque ela sentiu as vibrações Então tá bom Já tem o sentido de Aranha Então não vou Não vou brigar muito Porque eu também nunca vi Uma Aranha que fica invisível Eu nunca vi uma Aranha que dá choque Epai E aí finalmente O mais interessante Dos Homens-Aranhas Peter B. Parker No filme do Homem-Aranha Verso É Eu não sei se é um spoiler Bom não Se for um spoiler Fudeu Porque eu já falei ele Que o Homem-Aranha morre no filme Foi assim que o Miles Morales Tornou-se o Homem-Aranha E aí vem vários outros Homens-Aranhas De vários outros universos E fica aqui Um desses Homens-Aranhas Que é o que aparece no trailer É De cabelo castanho Meio juru Mais velho Gordinho Ele é o Homem-Aranha Que fala Cara eu já sou Homem-Aranha Há 22 anos A tia May já morreu Já enterrei ela Já me separei da Mary Jane Já apanhei até cansar Pra mim ó Deu Tô gordo Tô velho Tô fraco Tô fudido Não quero mais saber Esse Homem-Aranha Tem uma cena No filme Em que o Kingpin Tá lá Brigando com a cientista Que controla a máquina Que tá puxando Todo mundo nas dimensões E a cientista fala Ah meu Deus Conseguimos listar Várias dimensões Olha aqui E Como conseguimos Várias dimensões Quatro dimensões Não Cinco dimensões E aí tá aparecendo na tela Os números Das dimensões 14211 De onde vem a Spider-Gwen 90214 Que vem o Homem-Aranha-Noir 8311 Que vem o Porco-Aranha 14512 Que vem a Penny Parker E 616 De onde vem o Peter B. Parker Mas olha só 616 É o universo Canon da Marvel É o universo padrão Onde acontecem as histórias normais O que significa Que o Homem-Aranha De todos os Homens-Aranhas No filme O verdadeiro É o cínico Velho Deprimido Fora de forma Que cansou disso Esse é o espetacular Homem-Aranha Esse era o espetacular Homem-Aranha Esse é o Homem-Aranha Que a gente conhece Não o que morreu O que morreu é outro E como eu disse Eu não acompanho o quadrinho Desde os fins dos anos 90 O que faz De verdade Bom 22 anos E aí Eu não sei É assim que tá a vida Do Homem-Aranha nos quadrinhos Tia May morreu Ele se divorciou Quer dizer Eu já vi ele se divorciar E se divorciar com a Mary Jane Mas eu achei que ele tinha voltado Não achei que ele tivesse Mais Jururu com isso E isso me pegou De surpresa Cara Aquilo que ele fala O Homem-Aranha sempre se levanta Ora O Homem-Aranha original É o que cansou de apanhar E não levanta mais E ao mesmo tempo Isso dá uma caprichada Maior ainda Na Mensagem final do filme Porque E é Ele se levanta Os eventos do Homem-Aranha Do Homem-Aranha Verso Se você olhar por essa ótima Se você considera Que o Homem-Aranha original Na verdade É o Velho Cínico Então Esses eventos Foram O necessário Para fazer ele se levantar Foram esses eventos Do filme Do Homem-Aranha Do Homem-Aranha Verso Que deram Ao Homem-Aranha O ânimo De continuar Combatendo De continuar lutando De continuar protegendo E isso Sei lá cara Não quero ficar muito piegas Aqui falando que a mensagem Do filme é muito fofinha Mas Tem espaço Para pensar E ao mesmo tempo Eu deixo a pergunta Vocês que curtem Quadrinhos Que acompanham Quadrinhos Que estão lendo Homem-Aranha Todo dia até hoje Não Ultimate Mas que lê a série Padrão Do Homem-Aranha Até hoje O que pensam disso? Tem a ver? Não é uma questão De opinião Porque o filme Fala com todas as letras Que esse Homem-Aranha É do universo Meia-meia Então É ele Mas O que vocês acham disso? Deixa eu comentar Aqui embaixo Gostou desse vídeo? Deixa um joinha Não gostou? Já deu um saco Com o Homem-Aranha No universo? Deixa um desjoinha Mas fica tranquilo Quando eu pretendo Fazer outro desse não Quer fazer algum outro comentário? Fique à vontade E se você gosta Do tipo de vídeo que eu faço Quer me ajudar a fazer mais Tem o link para o Apoia-se Aqui na descrição Através do qual Você pode me dar ajuda financeira A fazer mais vídeos como esse Até a próxima pessoal Tchau, tchau